Hora de dica feminíssima por aqui, vocês sabem que quando eu falo em dica feminíssima, é claro que eu estou falando em Alfredo, Alfredo Comércio de Carnes. Agora chegando o final de ano, a gente quer celebrar com as pessoas que nós amamos e não tem nada melhor do que a gente colocar um produto de qualidade no nosso jantar, no nosso almoço, não é? E ele é perfeito para celebrações também do final de ano. O Alfredo já está há mais de 60 anos no mercado e tem os melhores cortes que você pode imaginar. E o melhor, você compra os melhores cortes e ainda economiza, porque Alfredo tem preço de distribuidor. Então eu duvido vocês encontrarem por aí preços iguais ao da Alfredo. E se você segue Alfredo no Insta, você vai ver que Alfredo todos os dias tem uma promoção bacana. Um combo legal, porque além do preço de distribuidor, o Diego faz uma promoção por dia muito bacana. Então tem que ficar de olho. Você pode pedir os seus produtos da Alfredo através do delivery, ou então ir direto na boutique de carnes Alfredo, que fica na Ramiro Marcelos, quase com a Cristóvão Colombo. Lá você encontra tudo para a sua refeição ou para aquele churrasco de fim de semana que nós gaúchos tanto amamos. Alfredo também fraciona a carne exatamente como você for usar. Seja em isca ou nos pedaços que você quer para congelar aquilo que não vai usar. Vem tudo embaladinho a vácuo e perfeito para o uso. Eu tenho Alfredo na minha mesa e as minhas receitas, todo mundo ama. Mas é claro que o produto faz toda a diferença para o sucesso de uma receita, não é? E você, já experimentou Alfredo? Se não experimentou, experimente, porque você não vai se arrepender.